Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar o meu contentamento, a minha alegria, a felicidade de poder estar mais uma vez aqui, nesse cantinho de luz, poder encontrar amigos que a gente já tem no coração desde há muitos anos, como a Chiles, como o Mackenzie, como o Luiz, que é o nosso médium de transporte aqui, na região de Massachusetts, encontrar tantos outros companheiros, como lá em Marlborough, nós encontramos hoje também, a Fátima, lá de Lowell, tantos amigos, conhecemos dessa vez a nossa querida Nívia Marcela, lá de Cape Cod, também, onde a gente teve a oportunidade de falar antes de ontem, aliás, e tantos amigos dedicados, encontrar hoje também lá o Flávio, o Zanetti, e tantos amigos, o La Rosinei, o Wallace, já é uma grande, uma segunda família que a gente tem aqui, e se sente muito bem acolhido, eu quero agradecer do fundo do coração, o carinho que vocês sempre têm tido comigo, apesar de muitas limitações que eu ainda trago. Bom, na noite de hoje, a gente vai falar sobre o poder das palavras, maldições, bênçãos, otimismo e gratidão. Para a gente começar, a gente vai colocar uma mensagem de Meimei, psicografada, por Chico Xavier, chamada Oração Diante a Palavra. Senhor, deixe-me a palavra por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la, não permitas envolvê-la na sombra que projeto, ensina-me a falar para que se faça o melhor, auxilia-me a lembrar o que deve ser dito, e a levar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento, onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio, e onde lavra o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante, que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo, que se ajuste à edificação do bem, no momento exato, e faz-me vigilante, para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto a mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade hoje e sempre. Então, vejam que não precisava nem fazer mais palestra, né? depois da mensagem dessa com a de Memei, com tantos conceitos, com tantas informações importantes, a gente vai apenas, então, dissecar um pouquinho desses estudos, a gente vai colocar, então, agora, para começar, para ajudar que a nossa palavra saia bem harmonizada, a gente vai colocar uma mensagem que é de Emmanuel. ela está, ela se encontra no livro-roteiro e se chama Evangelho e Alegria, porque a mensagem da nossa palavra tem que ser de alegria, tem que ser de inovação, porque o nosso mestre, Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, como ensina o livro dos Espíritos, ele traz uma mensagem que precisa ser bem compreendida e Emmanuel, então, vai falar do Evangelho e Alegria e ele nos ensina grande injustiça comete que afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura, indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio, muita vez, nós mesmos no passado e em outras encarnações, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo em sua essência é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, não é, pastores, são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas, a gente vai pedir ao nosso querido Hendrik, não é, com tanto carinho, tão bonzinho ele comigo aqui, sempre, não é, que coloque lá o vídeo Jesus, a alegria dos homens, do grupo chamado Celtic Woman, Mulher Celda, em inglês. Elas vão estar cantando Jesus, a alegria dos homens, de Johann Sebastian Bach, porque a música com que se traveste também a palavra, a letra da música, a harmonia, também são instrumentos para a nossa elevação, para a nossa felicidade, para a paz, para o equilíbrio, para a saúde, para a alegria de viver. O mestre iniciou seu apostolado numa festa nupcial, às bordas de Caná, assinalando júbilios da família, como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra, para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza, flores e pássaros, luz e perfume, representam a moldura de sua doutrinação. multidões, ouve-lhe a voz balsamizante, doentes e aleijados, tocam-se de infinitas consolações, pobres e aflitos, entrevêm novos horizontes no futuro, mulheres e crianças, acompanham-no, alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero, por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante, não é? A mensagem de Jesus é sempre de alegria, de esperança, de renovação. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos, o tratamento dispensado pelo mestre aos sofridores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da boa nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho, começa a contemplar o mundo e a vida, através de prisma, de morte, de uma visão diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos, para todos nós. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena que se engrandece no amor é a beleza que renasce eterna e Lázaro que se ergue do sepulcro é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, Evangelho e Alegria, Psicografia de Francisco Canto Xavier do livro Roteiro, Celtic Woman, Jesus e Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Bom, agora está mais fácil a gente falar do nosso assunto, não está? Falar sobre o poder das palavras, depois uma mensagem tão bonita, não é? Fica tão facinho agora, não é? Bom, pessoal, nós sabemos como as palavras são importantes para nós, porque elas são uma manifestação do nosso pensamento, das nossas emoções. Sabemos como essa questão da sintonia, da afinidade são importantes para a conexão para o mundo espiritual, para o nosso próprio tratamento, não é? Porque existe uma lei de afinidade, uma lei de sintonia. Sabemos que a maledicência pode provocar obsessões espirituais. Nós vamos ver um caso, inclusive, que nem o senhor Allan Kardec estava conseguindo resolver. Um caso de obsessão tão grave que nem Kardec conseguiu resolver. Nós vamos estudar hoje aqui, está lá no livro dos médiuns. E ela pode ter como fator agravante uma obsessão espiritual, não é? Então, além de a gente falar mal, a gente ainda pode estar sendo influenciado, como a gente viu na mensagem de Meimei, por entidades espirituais que desejam prejudicar a nós e aos nossos entes queridos, às nossas pessoas que estão ao nosso redor. E Simão Pedro de Lima, um expostor muito querido de Minas Gerais, ele fala que nós somos viciados em muquerela. É um acrônimo, né? Para murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. A gente, não é? Acaba falando tanto essas coisas, fazendo tanto isso que não se dá conta. a gente está sempre criticando. Primeira vez que eu fui fazer essa palestra, eu fiz lá no Instituto Vida, Bezerra de Menezes, em Brasília. Encontrei uma amiga muito querida que morou aqui nos Estados Unidos, aqui em Massachusetts. É amiga da Fátima também, além de, das duas Fátimas, não só a daqui, mas a Fátima lá de Loura. A Thelma, a esposa do Éder, que moraram aqui, e eles voltaram ao Brasil. E logo quando eu cheguei, ela muito querida, só estava muito quente. E ela disse, nossa, está um calor hoje, não é? Aí eu não estava nem com calor, mas só dela falar, já lembrei. Então vejam como a palavra influencia a gente, como muda a nossa sintonia, faz a gente lembrar de problemas, de questões, de baixar realmente o padrão vibratório, que é tão importante para nós, para a boa sintonia com o mundo espiritual. E a gente, se a gente analisar bem, quando a gente critica a criatura, quando a gente critica a criação, nós estamos criticando indiretamente o Criador. Nós estamos criticando o nosso Pai. Então a gente não deve estar criticando, porque, não é? Sendo todos nós filhos de Deus, sendo todos nós, não é? Divinos, nós temos que ter esse respeito com o nosso Pai, não é? respeitando a sua obra. Então a gente mudar um pouco a partir de hoje. Vamos vigiar um pouco mais, não só os pensamentos, mas as nossas palavras. No livro Conduto Espírita, o Espírito André Luiz vai dizer que na palestra, o expositor, ele plasma imagens mentais na mente das pessoas. Olha a responsabilidade da gente falar. Então a gente pode ser um veículo, não é? De bom ânimo, de esperança, de alegria, e podemos ser um veículo de tristeza, de depressão, de desmotivação, não é? De desagregação. Então a gente precisa estar vigiando sempre a nossa fala. Para que a gente, não é? Quem é um pouquinho mais sensível, não é? Eu tenho ainda, eu passo ainda para o nosso desafio, não é? Porque eu não digo mais que tenham problemas, né? Vocês já sabem, a partir de hoje vocês não têm mais problemas, tá certo? Não têm mais problemas, não têm dificuldades, não têm crise, não têm limitação. A partir de hoje vocês não falam mais isso, vocês vão dizer que a partir de hoje vocês têm desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então em vez de reclamar, falar mal do marido, falar mal da esposa, do filho, da sogra, da nora, não, a gente não fala mais não, a gente fala assim, fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nesta encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre, para Deus ter me confiado em uma missão tão difícil e tal, e a gente sai da posição de vítima, de coitadinho e assume o papel de protagonista da nossa própria história. E está lá, realmente, no Evangelho Segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação. Eles são nossos personal trainers espirituais, desenvolvendo os músculos do amor, da paciência, do perdão, da resignação, da fé, do trabalho no bem, eles, sem querer, estão nos ajudando. Então, a gente sabe disso. Então, eu tenho ainda um problema de depressão bipolar, transtorno afetivo bipolar, e aí eu não digo mais que tenham depressão também, não falo mais isso, não. Eu digo assim, eu digo que entro em reflexão, tem uns momentos de reflexão e tal, e eu descobri que aquela turma toda, aqueles poetas, aqueles pintores, aqueles escritores, literatos, músicos, eram tudo depressivos, pessoal, quase tudo era depressivo. Só que naquele tempo não tinha a palavra depressão, é uma palavra recente, é do século XIX, finalzinho do século XIX, século XX. Aí dizia que as pessoas eram românticas, não é? Então, eu não digo mais que estou com depressão, não é? Eu digo assim, eu estou romântico alguns dias, Porque ela tomou toda, era depressivo, e isso se chamava de romântico, então, era chique ser romântico, Era chique ser depressivo. Agora está meio fora da moda, mas, a gente começa a mudar esse ponto de vista e lembrar que tudo passa e isso também vai passar. E aí a gente vai cuidando do verbo, etc. Então, aí eu já estou romântico esses dias e tal, mas vai passar. E passa, é verdade, e passa. Então, quando a gente tem, quando tem alguma coisa, tem dias que eu fico mais sensível um pouco, aí se a pessoa começar a falar muita coisa, muito problema, não sei o que, corrupção, não sei o que, problema, não é crise, no Brasil, aqui também tem problema e tal, aí eu começo a ficar tristinho, eu tenho vontade de dizer, vamos mudar de assunto, vamos botar uma música, mudar, a gente precisa às vezes mudar essa sintonia, porque a gente acaba, não é, agravando até a saúde, o problema da saúde da gente, a gente precisa estar vigilante também, então nada de moquerela mais, nada de murmúrio, queixa, reclamação e lamentação, vamos começar a prestar atenção, vocês vão perceber como a gente murmura, como a gente reclama, a gente é que fala mal do tempo, fala mal do trânsito, fala mal do governo, fala mal do país, fala mal da família, fala mal da gente, fala mal dos trabalhadores espíritas, fala mal de todo mundo, fala mal, falamos mal do próprio Criador, do próprio Deus, não é? e a gente lembra que a gente pode analisar, podemos analisar, devemos analisar, mas não julgar no sentido de condenar, e por isso a gente vem nos dizer, não julgueis, a fim de que não sejam julgados, porque com a mesma medida que medide, sereis medidos também, mas o nosso orgulho, faz a gente se achar superior, e se achar no direito de falar mal das pessoas, porque a gente, claro, a gente é melhor, então a gente aponta o dedo e fala mal, critica, chama atenção, não é? Por quê? Porque é ainda fruto do nosso orgulho, aquele orgulho no sentido de se achar melhor do que os outros, de não reconhecer as nossas muitas imperfeições morais, não é? As nossas limitações, o passado de equívoco, se nós temos que trabalhar para reparar, não é? Então a gente começa a ter, com humildade, a gente vai sendo mais flexível, mais magnânimo, mais generoso, mais amoroso e bom com os nossos semelhantes, a gente precisa dar humildade para atingir isso, e um dia perguntaram a Chico, Chico, olha, tem um trabalhador aqui do Centro Espírita que ele fica dizendo que ele foi uma grande personalidade do passado, e a gente já falou, ele continua repetindo, mas todo mundo sabe pelo jeito dele que ele não foi, ele é muito atrapalhadinho, por que você não chama a atenção dele, Chico? E você sabe qual foi a resposta de Chico? Nosso modelo é Jesus, não é propriamente o Chico, mas Chico veio nos ensinar muito, tem muito a nos ensinar, não é? sem dúvida alguma, sobretudo na humildade, e ele vai dizer, meus filhos, eu reconheço as minhas muitas imperfeições morais e erros, quem sou eu para chamar a atenção de um filho de Deus? Filho de Deus, e é verdade, são filhos, somos todos filhos do Altíssimo, todos nós, como está no Salmo 82, vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos vós. Então, olha o carinho de Chico, e Chico vai ser um grande mestre desses eufemismos benévolos. Chico era tão doce, tão bom, que ele não colocava, não falava de maneira dura das pessoas. Um dia, Adelino Silveira nos narra que Chico foi contar uma piada, uma anedota, ele gostava, mas ele sempre explicava, bem explicado, olha, pessoal, é só anedota, então, brincava, então, falava. E um dia, ele diz assim, olha, tinha um homem que era muito cru, aí eu falava, mas como assim, um homem muito cru, o Ninho entendeu, como é que é isso, ele não é para não dizer cruel, é para não dizer cruel, era um homem muito cru e tal, não é? Olha o jeitinho dele, as prostitutas, ele não chamava de prostituta, chamava as prostitutas de as nossas irmãs, que comercializam as energias do sexo, não é? Olha que doçura de homem, não é? Um dia ele está na sua casa e a pessoa querendo constrangê-lo, pega uma revista de mulheres despidas, não é? E coloca na sua frente, abre a revista para constrangê-lo mesmo. E o que é que Chico faz? Fica ali olhando, admirado. Quando termina, ele fecha a revista. É, meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Tudo que Deus faz é lindo. Olha o que é alguém em paz, olha o que é alguém puro de coração, verdadeiramente, não é? Olha, Chico podia ter... que essa é uma pouca vergonha, essas meninas fazendo isso, isso aqui é estímulo à prostituição, não é? Ele podia... Não, que é isso, meu filho, eu sou espírita, tire isso aqui de mim. Ou, pelo que ele quer ficar vendo, é mais comum que a gente faça. Mas não, ele vai dizer, meu filho, tudo que Deus faz é lindo. Ele conseguia ver bondade, conseguia ver alegria, conseguia ver tudo que era bom, no que ele enxergava. Então, por isso, Jesus nos ensina, se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Mas, se teus olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas. E, se a luz que habita em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Então, ele está dizendo assim, quando a gente é bom, a gente enxerga a bondade nos outros. Quando a gente tem um defeito, e aquela outra pessoa tem também, ela nos incomoda, porque a gente conhece aquele defeito. Se você apresentar um malandro para outro malandro, ele, rapaz, esse cara é malandro. Ele sabe, não, ele sente, ele sabe. Ele sabe. Já as pessoas boas mesmo, elas são meio inocentes, são meio bobinhas até, não é? Ingênuas. Isso é uma boa virtude. Não é defeito, não. Só que Jesus também não vai nos advertir. Ele vai dizer, sede mansos como as pombas, mas prudentes, cautelosos, desculpe, cautelosos como a serpente. Vocês já repararam nisso? Hermínio Miranda, no livro Evangelho Gnóstico de Tomé, ele vai analisar essa frase, vai dizer que Jesus conseguiu ver qualidade numa cobra, num animal detestado pela humanidade. Ninguém gosta de serpente. É muito raro a pessoa gostar de cobras, não? E Jesus vai ver num animal, que todo mundo detesta, vai ver qualidades. E Hermínio Miranda diz que a cobra, se não fosse o seu veneno, e muitas cobras não têm veneno, como elas não têm membros, elas não têm braços, não têm pernas. Elas se arrastam pelo solo com dificuldade. E por isso elas são extremamente prudentes. Elas calculam muito bem o seu movimento, já que elas não sabem correr, como outros animais, são mais velozes que elas. Então Jesus enxerga a qualidade numa cobra. E nós só enxergamos o defeito no nosso irmão. Olha como é diferente, não é? Como a gente precisa ter esses olhos de ver as qualidades e não ficar prestando atenção, nem reparar tanto, não é? Nos defeitinhos do nosso irmão. Então a importância que Chico vem nos trazer tantas vezes. E a gente lembrar, também outra vez, teve uma vez com Chico, que um palestrante veio conversar com eles, e Chico, você tem que se defender, Chico? Estão falando calúnias a seu respeito. Chico, você tem que falar a verdade, a verdade deve ser dita, doa em quem doer. E qual a resposta de Chico? Ele todo quietinho, encolidinho, pegou um lápis e psicografou. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com o esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Olha que coisa linda. Eu vou repetir. É de Maria João de Deus, sua mãe biológica. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com o esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. E o que a gente faz? A gente pega um barril da nossa verdade relativa e imperfeita. Não somos espíritos puros, nós não conhecemos toda a verdade. E arremessamos sem nenhum carinho, sem nenhuma gota de amor para o nosso semelhante. Então, Chico vai ser um grande, vai trazer uma grande mudança de paradigma para nós. Com o seu comportamento, com o seu exemplo, sobretudo, de grande cristão, de homem extremamente generoso e bom. Vamos aprender sempre muito com o nosso querido Chico. E a maledicência? Nosso querido Emmanuel vai dizer que a língua é semelhante a uma espada, não é? Pode provocar muitos ferimentos. André Luiz chega a dizer no livro Sinal Verde que na Terra nós não conseguimos manter uma conversação edificante por mais do que cinco minutos. Olha. A gente começa a conversar daqui a pouco ele está falando Ah, é porque está calor. Ah, é porque não sei o quê. Ah, é porque está assim. E aí pronto. Em menos de cinco minutos a gente começa a falar bobagem. Até nas palestras vocês vão ver que a gente que vem aqui para falar a gente dá um escorregão. É natural. Porque a gente ainda não contivou bem o hábito da palavra. Precisamos trabalhar isso, não é? Algumas citações aqui. Da epístola de Tiago a língua de Tiago a língua é também o fogo. E no livro Pão Nosso Emmanuel também vai nos dizer na mensagem 170 aliás, desculpe, o início de todos os hecatomes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. A língua detém a centelha divina do verbo mas o homem de modo geral costuma deviá-la de sua função edificante, não é? E a gente lembra lá que a luz se fez verbo e o verbo se fez carne, não é? E o verbo era Deus. A importância do verbo não é? Quando a gente vê no Evangelho de João os falatórios e ele comenta lá na segunda epístola de Morte mas evita os falatórios profanos porque produzirão maior impiedade. Não será porventura o verbo desregrado o pai da calúnia da maledicência do mexerico da leviandade da perturbação em toda parte a palavra índice de nossa posição evolutiva indispensável aprimorá-la iluminá-la e enobrecê-la traz o livro Vinha de Luz no item 73 e a maledicência está lá em Tiago irmãos não faleis mal uns dos outros quem fala mal de um irmão fala mal da lei e julga a lei a lei no caso a Torá e se tu julgas a lei já não és observador da lei mas juiz e a gente tem o provérbio comum que o mal não merece a coroa das observações sérias falar mal será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras está lá no livro também Fonte Viva vejam tem mais tem quantas mensagens falando da importância da da maledicência da gente cuidar do verbo e a maledicência pode provocar muitas consequências não é como bullying em crianças e adolescentes em adultos também separações conjugais divórcios intrigas nossa na casa espírita isso aqui é muito comum acontecer não é só aqui nos Estados Unidos não mas também lá no Brasil acontece inimizades homicídios suicídios etc então uma palavra mal colocada pode levar a pessoa para o homicídio para matar alguém para cometer o suicídio então a gente cuidar mais sempre do verbo ela é provocada pela projeção a gente enxergar o argueiro no olho do outro irmão mas não enxergamos a trave que cobre o nosso mágoas motivação falta de esperança má educação maus hábitos é um hábito que a gente desenvolve e a gente sabe que tem a ver também com ligações espirituais teve um caso lá no livro dos médiuns que algumas senhoras foram se queixar com Allan Kardec olha lá em casa a gente está percebendo a presença de um espírito mal a gente está sentindo desarmonia etc não é e aí Kardec faz uma reunião evoca o espírito conversa com ele só que depois de algum tempo as senhoras retornam lá e dizem olha tinha melhorado mas piorou de novo continua a influência espiritual quer dizer nem Kardec estava conseguindo resolver quando ele vai investigar ele evoca novamente o espírito o espírito vai dizer que de fato ele frequentava a casa daquelas senhoras e que ele tinha se ausentado mas como elas adoram falar da vida alheia e ele se compraz naquele ele sentia prazer de estar ali escutando aquelas coisas ele retornou e ficava lá na casa dela provocando desarmonias e ela disse realmente a gente gosta de fazer uns comentários uns comentários assim umas análises vejam como a gente é que atrai está lá realmente no livro dos médios deixa eu ver se eu encontro aqui acho que eu tenho aqui vamos ver se eu encontro aqui rapidinho é, não tem não não está nesse aqui não tem problema mas no item 252 do livro dos médios a gente vai ter a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos vocês lembram qual que é? a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos a prece ajuda mas não é a melhor maneira não opa olha o Hendrik ele como está afiado ali vamos ver o que o livro dos médios diz? está aqui capítulo 23 foi o Hendrik? foi o Luciano? o baixinho? o metro novento? parece que é do Ceará o livro dos médios olha o que é que Kardec vai trazer a informação para a gente aliás os espíritos ressalta do que fica dito o ensinamento de grande alcance que as imperfeições morais ou seja, que os nossos defeitos dão aso dão razão à ação dos espíritos obsessores ou seja a maledicência a inveja o egoísmo todas as probleminhas que a gente tem dão aso e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem agora a prática do bem abre-se a ler o conceito não é só o trabalho social a fala a saber calar tudo isso a gente está trabalhando está fazendo essas questões todas e é importante a gente saber também vamos voltar lá vamos voltar aqui para onde eu estava essa aqui ah sim está aqui então que existe a obsessão espiritual então elas podem provocar também a maledicência além da gente sintonizar e manter as obsessões espirituais através dela e só existe a obsessão espirituais porque trazemos imperfeições morais que são as tomadas os plugues mentais que permitem a obsessão espiritual e lá no livro A Gênese Kardec vai dizer que existe uma causa principal das nossas imperfeições morais vocês lembram qual que é? o instinto de conservação é o instinto de autopreservação da espécie não é? e vocês sabem quais são os instintos de conservação? Kardec não aprofundou esse assunto o livro é de 68 ele retorna ao mundo espiritual em 69 mas o espírito somel diz assim Nazareno quais são os instintos de conservação? bom, nós temos a fome a sede que daqui a pouquinho a gente vai dar um jeito nela nós temos o sono nós temos o sexo nós temos o instinto maternal o instinto da agressividade nós temos muitos instintos mas tem um muito perigoso que é o medo o medo ele é um instinto necessário ele é útil porque ele impede a gente cometer loucuras mas o medo em excesso vai provocar uma série das nossas imperfeições querem ver? a avareza o egoísmo não é medo de passar fome passar privações necessidades a gente começa a acumular bens riquezas tesouros dinheiro por quê? porque temos medo de passar privações os nossos irmãos psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais dos nossos pais não nos amarem então pega aqui pra mim alguém pede pegar pra mim aqui colocar na cadeira obrigado a gente tem muito medo de não ser aceito de não ser amado pelos nossos pais e aí a gente vai lembrar como os nossos pais gostam de pessoas bem sucedidas financeiramente esta é a regra há exceções aí a gente vai desenvolver ainda mais o que? o egoísmo a avareza a cobiça a ganância a ambição desmedida vamos fazer tudo pra ganhar dinheiro pra receber os aplausos da família pra dizer que a gente é bem sucedido que a gente é bacana tá bem, não é? porque a gente morre de medo de não ser amado de não ser aceito de ser criticado aliás tem três regras pra nunca mais ser criticado na vida vocês querem aprender? a primeira regra não diga nada pra que ninguém critique o que você falar a segunda regra também é fácil não faça nada pra que ninguém critique os seus atos e a terceira regra também é simples não seja nada não seja ninguém pra que isso não provoque inveja nas pessoas primeira vez que eu falei isso tinha um rapaz no centro assim ele levantou o braço triste diz Nazareno nem assim vão deixar de criticar eu disse mas como? eles vão dizer que a gente é vagabundo que tu faz nada então veja não tem como escapar das críticas nem Jesus o tipo mais perfeito o espírito puro um Cristo é a mais elevada hierarquia dos espíritos puxos conseguiu escapar das críticas chamaram chamaram de príncipe dos demônios de Beuzebú então vejam que a gente não aliás se não criticarem a gente cuidado é sinal que a gente talvez não esteja fazendo nada porque se fizer vamos criticar porque é da natureza humana ainda então a gente sabe disso não tem que ter medo mas morre de medo da crítica o que é ciúme? ciúme é amor? não ciúme é problema de autoestima a gente tem medo de perder o ser amado o que é inveja? aquelas mulheres lindas aquelas top modas aquelas atrizes de Hollywood elas tem cabelos maravilhosos olhos encantadores sorrisos contagiantes elas tem corpos esculturais elas são belas são altas são ricas são famosas são talentosas elas são ameaça para a nossa autoestima porque ela e até para terminar de arrasar com a gente elas ainda são terrivelmente magras não é? é uma concorrência a gente fica sofrendo aí para compensar aquela inveja a gente vai usar a maledicência a fulana está usando drogas a Divaldo tem esse defeito por quê? porque fazendo diminuir aparentemente a gente cresce olha aí a inveja a maledicência é fruto do medo de ser rejeitado de não ser amado a gente vai ver muito mais coisas o que é que é ansiedade? ansiedade é um medo do futuro do que pode acontecer e que normalmente não acontece e a gente esquece que a gente programa nossa reencarnação esta é a regra como está na questão 258 e seguinte de O Livro dos Espíritos Kardec pergunta se os espíritos antes de reencarnar se eles anteveem e se eles escolhem se eles aceitam passar pelo principal gênero de provas que experimentaram aqui na Terra e os espíritos dizem que sim e nisto lhes consiste o livre-arbítrio ou seja no mundo espiritual com a assistência dos nossos mentores nós aceitamos passar por determinadas provas porque compreendemos que aquilo seria muito bom pra gente então a gente não deve ficar preocupado porque a gente normalmente a gente tem um livre-arbítrio aqui mas tem uma programação tem um pré-determinismo existe isso Kardec estuda fatalidade e determinismo então vejam que a gente sabe disso e lembrando que Deus é perfeito soberanamente justo e bom a gente não vai passar por nada que a gente não precise passar que não seja útil para a nossa felicidade futura então tudo é para o nosso bem por isso Paulo nos ensina de tudo dar graças porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus já falava da programação reencarnatória ele vai dizer não se vendem dois passarinhos por uma moeda pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus não tem mais pois porque vales mais do que muitos pássaros homens de pouca fé até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados no meu caso e do Luís está até mais fácil de contar ali não é Luís está facinho não tem muito vejam até os cabelos da cabeça existe uma programação por que que a gente vive ansioso então se existe uma programação se Deus é perfeito tudo é para o nosso bem se a gente aceitou por que que a gente sofre tanta ansiedade eu dou seminário sobre ansiedade ensino do pânico também tem muito mais coisas para falar sobre medo no livro nosso lar quando a segunda grande guerra mundial está sendo anunciada na terra os espíritos se unem e vão dizer André Luiz André agora nós vamos dar sobre o medo sobre o pavor e um dia a humanidade vai saber a importância de dar sobre esse assunto Nazareno eu estou até com síndrome de pânico tanto você falar de medo qual o melhor remédio contra o medo pessoal qual o melhor remédio contra o medo a fé a fé a mãe de muitas virtudes ensina o evangelho segundo o espiritismo então com a fé poderosa a gente vai ser menos avarento menos egoísta ter menos ciúme menos cobiça menos ganância ambição desmedida ser menos maledicente menos invejoso menos tímido menos covarde menos omisso menos conivente com o mal não é? tem muita coisa boa que a gente vai ser quando a gente fortalecer a nossa fé Nazareno compreende perfeitamente o problema é que minha fé é menor do que um grão de mostarda como é que a gente faz para fortalecer a nossa fé pessoal? para combater essas imperfeições morais sobretudo por conta desse instinto de conservação chamado medo como é que a gente faz para fortalecer a fé? com conhecimento conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então saber quem somos nós de onde viemos para onde vamos porque sofremos conhecer a doutrina espírita que nos responde com muita clareza com muita lógica com muito bom senso essas questões e o autoconhecimento que é o meu prático mais eficaz de um homem melhorar se nesta vida de resistir aos maus arrastamentos a gente vai desenvolver essa fé poderosa por isso que é tão importante o conhecimento o estudo na casa espírita é ótimo para a gente nos preserva de tantos problemas estudar em grupo porque está lá no capítulo 23 da fascinação dos médiuns quando os espíritos enganadores os espíritos pseudo-sábios querem nos assediar eles vão insuflar o nosso orgulho e a gente vai se melindrar por qualquer crítica às vezes a crítica é justa é correta mas o nosso orgulho nos faz ficar magoados a gente fica sentindo melindrado uma vez o Espírito Samuel me disse assim Nazareno a gente esquece que fizeram Francisco Cândido Xavier que era todo amor toda bondade lamber feridas Chico é obrigado a lamber feridas várias noites de sextas-feiras da perna do menino Moacir filho de dona Rita de Cássia Chico tem que lamber feridas levar surras com várias de marmelo todos os dias ter um garfo espetado no seu estômago mas a gente não, a gente é muito melhor do que Chico Xavier ninguém pode dizer um ai da gente que a gente já se incomoda já abandona a casa espírita já se revolta já fala mal do espiritismo da família não é assim? a gente é assim é falta talvez de mais humildade nossa então a gente saber disso eu estava falando mesmo da acabei me perdendo um pouquinho da fé então o conhecimento a gente conhecer e quando os espíritos querem então nos enganar eles vão estimular o nosso orgulho e vão fazer com que a gente se isole quando a gente se isola então diz o livro dos médiuns o médium se torna presa fácil dos espíritos enganadores então estudar em grupo é nossa proteção a gente precisa do companheiro fazer avaliação corrigir ajudar dar dica Nazário não corrigiu isso aquilo ali então na palestra falou aquilo não é bem desse jeito faz assim a gente ajudar a gente vai ver hoje aqui como chamar atenção de alguém em erro tá bom? algumas imperfeições que moram provocam a maledicência tem orgulho egoísmo inveja insegurança prepotência complexo superioridade ou inferioridade mágoas desamor abandono de si mesmo estresse às vezes a gente está fazendo tantas piadas de mau gosto politicamente incorretas e aquilo se torna um hábito um vício às vezes quando você lembra da palavra você lembra da piada e aí associa aquela informação temos que cuidar e a pior questão que a gente pode analisar é a tortura da arrepentição diária das reclamações e lamentações vocês já ouviram falar disso de tortura chinesa? já ouviram falar de tortura chinesa? eu não sei se é verdade mas dizem que os chineses quando eles capturam um prisioneiro ou antigamente era assim eles prendiam a cabeça da pessoa colocava num local imóvel e ficava debaixo de uma torneira ficava gotejando água pim 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 olha o calor que está fazendo aqui dentro a gente achava até bom aquela água pingando ali no começo mas aquela gota d'água caindo sempre no mesmo lugar horas e horas a pessoa enlouca-se então essa a gente reclamar reclamar do marido adianta? da esposa adianta? ele muda? ela muda? não muda por que a gente continua reclamando? se não há é uma coisa completamente ineficaz não adianta então você quer destruir um casamento faça a tortura chinesa da reclamação a gente está reclamando sempre a mesma coisa sempre a mesma coisa falando reclamando do espiritismo reclamando da dedicação às vezes a pessoa é trabalhadora do movimento espírita a gente está lá reclamando reclamando pessoal reclamação da mesma coisa todo dia chega a hora que é uma gotinha d'água e a gente explode então a tortura chinesa destrói qualquer relacionamento então um amigo meu já disse para a esposa dele ele disse assim olha fulana não reclamar de mim não só reclama só de seis meses só de seis meses pronto combina um dia lá um dia duas vezes por ano para fazer lá um yon kipu fazer uma uma conversa porque tem que também chamar atenção não pode ficar sem falar também mas não pode chamar todo dia a mesma coisa todo dia a mesma coisa a gente acaba destruindo o casamento então nada de tortura chinesa vejam que até na palestra a gente se equivoca eu falei de propósito por que é tortura chinesa? eu não tenho nem certeza se esse negócio é de chinês mesmo e a gente fica falando então o certo é dizer tortura da repetição diária das reclamações e lamentações vocês lembram que lá no evangelho escondospiritismo tem uma mensagem de um espírito amigo ele vai dizer assim eu sei que a vida na terra é difícil não é? tem muitas contrariedades tem muitos desabores são como mil nadas que acabam por ferir são como mil alfinetadas então aquela coisinha todo dia mesmo em cima repetindo a gente enlouquece então vamos preservar os nossos casamentos as nossas famílias lembrar de Sócrates no livro Mensagem e Remuneração Espiritual Irmão X que é Humberto de Campos por Chico Xavier vai nos trazer três crivos ou três filtros ou três peneiras de Sócrates ele vai dizer que uma pessoa chegou para conversar com ele querendo trazer uma notícia e Sócrates calma amigo você já submeteu essa informação aos três crivos aí ele disse quais são os primeiros? bom, primeiro é verdade? você tem certeza absoluta que você vai me contar a verdade? não, eu ouvi falar que é verdade que é assim não, então não me conte pronto, já não passou no primeiro filtro o segundo filtro o que você vai me contar é uma coisa boa? vai me fazer bem? vai me fazer uma pessoa melhor? não, aliás é uma notícia muito desagradável e o terceiro crivo o que você vai me ensinar? vai me informar é útil é algo desagradável mas que seja útil porque divulgar o mal está lá no Evangelho do Espiritismo pode ser caridade se é para a gente evitar que mais pessoas sejam prejudicadas e pode ser caridade divulgar não é? chamar atenção mas os Espíritos falam com muito cuidado então a gente lembrar disso não é? usar sempre os três crivos se a gente usar esses três crivos pessoal a gente não vai repetir não vai querer escutar mais quase nenhuma fofoca porque a gente não tem certeza não é coisa útil não é coisa boa não é? lembra dos três crivos de Sócrates Nazaré como é que eu chamo a atenção de alguém? um palestrante como você que está aí falando de tortura chinesa falando mal dos nossos irmãos chineses não é? como é que a gente faz para chamar a atenção? bom a gente lá no encontro da Federação Espírita do DF lá em Brasília a gente aprendeu algumas dicas eu trouxe vou compartilhar aqui com vocês a primeira regra chama teu irmão em particular que Jesus nos ensina não chama a atenção da pessoa em público não chama ela em particular se ela te ouvir terás ganho teu irmão se ela não te ouvir chama algumas testemunhas chama a diretoria do grupo para falar com ela chama o diretor olha vamos falar com o Nazaré Nazaré você precisa mudar essa questão e tal se ela não te ouvir trata como gentilha como publicano os gentis que não eram judeus não podiam falar nas sinagogas então não convida mais olha Nazaré enquanto você vem aqui falar mal de chinês não vamos mais vamos deixar você não é? a casa deve ter um regimento interno detalhado não um estatuto social só não é um regimento para cada atividade tem casa espírita no Brasil que tem um regimento interno da divulgação da palestra da atividade mediúnica regimento interno da assistência social da organização do estudo tem tudo bem detalhado aí quando a gente vai chamar a atenção da pessoa não é por causa não é nada pessoal a gente vai dizer olha Nazaré não é nada contra você não é porque aqui no Cantinho de Luz a gente tem um regimento interno e aqui no regimento interno ele diz assim que a gente deve prestigiar as obras de Allan Kardec temos que divulgar as boas obras e tal e você está falando aí de repente não está falando bem de Kardec então vejam a gente vai mostra olha você não você não concorda com o regimento proponha para a diretoria uma alteração mas vamos seguir o regimento porque isso é a orientação da casa então a pessoa já não vai ficar tão chateada com você porque não é algo tão pessoal outra coisa elogie ser oportuno evite o momento de irritação não é pegue a pessoa quando ela está receptiva quando o maridão está feliz está tranquilo não na hora quando ele estiver discutindo não vá discutir com o marido deixa ele desabafar vai se alazer bem para ele ele vai ficar mais aliviado e tal mas depois três dias depois quando ele estiver melhorzinho você vai chama o maridão você falou aquilo pois eu não admito isso por isso e por aquilo eu não aceito que você proceda dessa maneira por isso pronto a gente chama a atenção fala tem que falar também mas não na hora da irritação na hora da briga porque estamos fora da sintonia a pessoa não nos escuta e ainda estamos sujeitos a nos agredir etc elogie todos os pontos positivos antes então por exemplo o Nazareno falou bobagem aqui na palestra vai a Achilles vai falar o que Achilles vem e tal olha o Nazareno o pessoal gostou muito da sua palestra adorou a sua palestra vai mesmo olha minha amiga me diga isso já vou ficar todo satisfeito foi você falou de Chico Xavier trouxe poesia de Meimei e tal colocou música o pessoal gostou ah meu irmão achei ele ficou feliz e tal ela disse mas aí tem um boto mais mas naquela hora que você falou da tortura chinesa por que você não fala assim tortura da repetição da reclamação diária da lamentação aí a gente sabe que você tem razão e o pessoal da programação neolinguística vai dizer que a gente faz uma técnica sanduíche termina ainda com um elogio também mas você é a razão aí pronto a pessoa fica toda satisfeita então a gente fala de maneira elogiando todos pontos positivos antes seja direto evite fofocas fale diretamente para a pessoa porque se você não fala para ela você vai falar para uma outra pessoa para um amigo amigo contra para um amigo para um amigo do amigo e é aquele telefone sem fio já fizeram aquela brincadeira de telefone sem fio como é que chega a mensagem do outro lado completamente distorcida totalmente diferente a pessoa vai ficar muito chateada com você e com razão e aí então não então fale com ela não, mas eu tenho uma encrenca com aquele trabalhador com aquela pessoa a gente não se dá bem e tal então use um intercessor chama um terceiro que ela admire que ela respeite então a X eita olha o Nazareno gosta muito do Mackenzie o Mackenzie é muito indicado também e tal então vou pedir para o Mackenzie falar com ele aí quando o Mackenzie ah Nazareno olha você ah Mackenzie não pode deixar pode deixar amigo que aí eu quero agradar o Mackenzie então a gente usa um terceiro pode usar também com muita reserva muita descrição podemos utilizar um terceiro que a pessoa respeite e admire autoconhecimento por que você vai falar aquilo? será que é por amor a pessoa? por amor a casa espírita? por amor a causa espírita? ou é porque você tem inveja dela? ou é porque você tem mágoa? tem ressentimento? tem despeito? a gente tem que descobrir o que está nos movendo se a gente fizer é por amor e com amor a gente vai ser bem sucedido por amor e com amor não é? então e lembrar que o modo de falar é tão importante quanto o conteúdo o jeito da gente falar é tão importante quanto as vezes a essência vocês conhecem aquela historinha muito comum não é? o filho estava morando fora de casa mandou um bilhete para o pai o pai recebeu e estava muito chateado olha aqui esposa isso aqui é um absurdo esse seu filho é muito mal criado olha o que ele escreveu para a gente papai mande dinheiro eu não vou mandar dinheiro coisa nenhuma isso é um menino ingrato pedante aí a mãe disse não, mas deixa eu ver esse bilhete aqui não, não foi assim que ele disse não foi não foi não olha aqui como é que ele disse papai mande dinheiro ah, sim eu mando então o jeitinho de falar faz diferença faz diferença a gente fazer um aprocho não é? fazer um aprocho melhor tá certo? lembrar do nosso querido Chico não é? você lembra lá no livro Nosso Lar quando o André Luiz reconhece que ele de fato foi um suicídio indireto e começa a se lamentar se lamentar se lamentar o que o ministro Clarence fala para ele? André lamentação excessiva demonstra enfermidade espiritual fica só se reclamando a gente fica só numa sintonia é como rezar ao contrário 24 horas por dia 7 dias por semana não podemos ficar fazendo essas coisas devemos evitar isso, não é? a gente sabe que o mal não merece a divulgação etc tinha um caso também curioso de Buda e o discípulo que não conseguia meditar isso aqui é bom para a gente aprender uma coisinha interessante também tinha uma vez que ele estava ensinando os discípulos a meditar e um deles disse mestre eu não consigo silenciar minha mente eu fico pensando nisso naquilo e naquilo outro o que é que eu faço para conseguir meditar? ele disse não meu amigo você pode pensar em qualquer coisa só não pense no macaco no macaco? é aquele animal o macaco o chimpanzé pense em qualquer coisa só não pense no macaco está certo? ele achou aquilo esquisito retornou até a sua cela de meditação duas horas depois ele volta e diz mestre eu não consigo tirar o macaco da cabeça vejam quando a gente combate um pensamento quando a gente está de regime não posso pensar em chocolate a gente só pensa em chocolate está querendo se conduzir melhor sexualmente não posso pensar em sexo aí fica pensando em sexo tem que substituir os maus pensamentos por bons pensamentos então é substituir então é nutrir leituras edificantes conversações elevadas atividades agradáveis enfim alguma coisa positiva para a gente estar com essa sintonia elevada e não ficar então é por isso que não resistais ao mal ensina Jesus mas quando alguém te bater uma face oferece a outra a outra face do mal que é o bem tem lamentações então a gente precisa verificar se aquela pessoa que está se lamentando vai perguntar meu amigo eu vou poder resolver o problema que você vai me contar que essa pessoa é a mesma ladainha sempre a mesma coisa minha mãe coitada ela é o hub de informações de toda a família ela sabe o problema dos filhos do marido dos primos das irmãs dos sobrinhos dos netos todo mundo aí ela acumula tudo aquilo quando for me contar alguma coisa pergunta olha eu posso eu vou poder resolver esse assunto não vai resolver não porque sempre a mesma coisa é a mulher reclamando do marido reclamando do clima reclamando da América a gente está sempre assim mas mamãe diga assim olha eu preciso prezar vai minha saúde o meu médico o meu psicólogo recomendou que eu não escuto tanto e tanto problema aí pronto começa a mudar veja o lado positivo da atitude desvia o assunto negativista falar de Jesus fala aí Jesus sofreu tanto também foi tão incompreendido e tal aí começa a mudar a sintonia porque senão vira um vício as pessoas conhecem pessoas que ligam para sua mãe só para falar e é sempre a mesma ladadinha a gente precisa vigiar isso também recurso contra a maledicência oração e vigilância vigilância dos pensamentos que da vossa polga não são nenhuma palavra torpe mas somente aquilo que for útil para edificação olha o conselho de Jesus manda a gente orar pelas pessoas que nos caluniam nos perseguem caridade não é o esquecimento de si mesmo Chico vai dizer que tudo sempre valeu a pena por causa da caridade a humildade o trabalho no bem porque mente vazia a oficina do mal leituras edificantes o estudo a doutrina espírita sistematizado o estudo das obras básicas o estudo dinâmico o estudo espiritismo da joia sobretudo das obras de Kardec o culto do evangelho fundamental para todos nós e os águas da paz a água mais importante da casa espírita é a água da paz você conhece a história? tem uma senhora que foi conversar com Chico Xavier Chico pergunte aos espíritos o que é que eu devo fazer porque o meu marido é muito grosseiro grita muito comigo briga muito comigo e tal e aí Maria João de Deus sua mãe aparece Chico diga a nossa irmã que ela use a água da paz que vai resolver o seu problema e Chico fala pra ela ela sai muito feliz foi até a farmácia o senhor tem a água da paz? hã? ninguém sabia o que era foi ao supermercado o senhor tem a água da paz? nem o gerente sabia do que era ligou pra São Paulo nada olhou na internet na internet naquele tempo é pra deixar uma outra lição que quem conta um conto sempre altera um ponto não tinha internet não e ela volta lá chateada ela vai dizer mas Chico que espírito é esse que me manda procurar um negócio que eu não encontro lugar nenhum não encontro esse tal de água da paz Maria João de Deus aparece sorrindo e diz Chico diga a nossa irmã que a água da paz é água comum que ela coloque na hora da discussão uma colher de água na boca não engula nem cuspa fora permaneça com água na boca até o final da discussão como ela vai ficar com a boca cheia não vai poder falar vai ter que calar e quando não quer dois não brigam meus amigos então vamos escolher então a gente o que que é melhor é ter razão ou é ter paz o meu chefe não vai falar pra mim eu fiquei tão triste ele falar isso pra mim olha nós eu não vou mais discutir com você não eu prefiro ter razão eu prefiro ter paz do que ter razão melhor ter paz por que que a gente faz questão de não, não tem problema ter razão o nosso querido Jacomelo o pai do Marquês ele disse uma vez que o homem tem duas idades na vida a fase da felicidade é a fase da ignorância a fase da ignorância ele sofre muito é quando ele acha que ele sempre tem razão aí ele é infeliz a segunda fase é a fase da felicidade é quando ele sabe que a mulher dele sempre tem razão aí ele é feliz pronto pronto olha aí é verdade e se for pequenininha assim como a Chiles aí então mulher pequenininha é um perigo então veja então veja a importância da gente cuidar do nosso dia a dia então Kardec fala pra gente sempre se colocar do ponto de vista espiritual ele diz que toda vez que estava diante dos desafios e tal ele se elevava na condição de espírito e olhava que está lá no Evangelho com o Espiritismo tudo ficava pequenino quando a gente se compreende como espíritos imortais indestrutíveis nós somos como super-homem e super-man eu quando pequenino aliás continuo pequenino queria tanto ser como super-homem super-moças nós somos assim somos imortais e não existe a Kriptonita a gente é que cria a nossa própria Kriptonita então a gente compreender isso saber então que problemas são desafios evolutivos cuidar do otimismo na educação dos filhos como uma palavra dos pais é grave como é algo sério para os filhos tem pai que fala para o filho olha você não vai ser nada na vida você não sabe de nada olha seu irmão porque você não faz como seu irmão não façamos isso são espíritos completamente felizes não comparemos e as palavras dos pais tem muita força é uma verdadeira maldição maldição é de mal dizer nós levamos maldições para os nossos filhos levemos bênçãos de amor de paz Alberto Mita diz que quando aquele nosso filho só tira cinco na escola no dia que ele tirar um sete tem que fazer uma festa tem que comemorar tem que a gente elogiar as pequenas conquistas porque às vezes ele não é um intelectual mas vai ser um grande empresário um grande profissional um grande mecânico um grande grande trabalhador talvez até um bom um excelente trabalhador espírita por que a gente quer o dinheiro a gente só pensa nesse tipo de coisa Augusto Cury o psiquiatra vai dizer que a gente deve dizer pelo menos três elogios para cada crítica que a gente fizer no mínimo três elogios para cada crítica que a gente for fazer então a gente desenvolve a gratidão os nossos irmãos do Seishonu essa doutrina japonesa oriental interessante eles desenvolvem muito a gratidão e eu acho que a gente tem muito a aprender também com eles então agradecer pelo amor de nosso pai agradecer por Jesus pelos espíritos protetores esses amigos que nos amam incondicionalmente às vezes amam mais do que as nossas mães e a gente nem se lembra de agradecer se dedicam a uma vida inteira para nos ajudar várias vidas vamos agradecer por eles agradecer pelo amor de nosso papaizinho da mamãezinha dos nossos familiares dos nossos amigos é tão bom ter meus amigos vocês aqui são como a segunda família é tão bom a gente está unido é tão bom estar ali depois que termina na hora do comes e bebes e tal aquela conversa agradável fofoca só fraterna só fofoca fraterna e tal é uma maravilha então a gente agradecer não ficar tão crítico hoje eu até falei lá em Malbur que foi hoje ou foi ontem não me lembro que uma vez eu fui para um centro espírita muito grande em Fortaleza foi assim que eu comecei lá eu já tinha lido as obras de Kardec o Pentateuco já tinha lido tudo em casa e fui para uma casa espírita muito grande no estudo sistematizado na fase 1 tinha 100 pessoas muita gente e como tinha muita gente eles colocaram 4 monitores 4 professores porque se eu não gostasse do monitor A eu podia gostar do professor B ou do C etc e depois eles mudaram hoje eles fazem turmas que no máximo 25 pessoas e aí tinha um deles que era muito jovem devia ter uns 18 20 anos e não era experiente não tinha muita desenvolvedora para falar e eu pensei comigo meu Deus como é que essa casa tão grande deixa um trabalhador assim tão pouco experiente aqui que a porta de entrada do estudo a fase 1 e tal meus amigos graças a Deus eu não falei para ninguém porque eu levei um puxão tão grande de orelha dos espíritos vocês querem saber? a gente adora fofoca não é fofoca fraterna essa é fraterna quando eu cheguei em casa à noite aí veio a inspiração o Espírito São Maior Louro e disse meu filho quantos anos tinha aquele aquele jovem lá no estudo sistematizado que você viu hoje? ah uns 18 20 anos um absurdo a pessoa tão despreparada e tal ele disse meu filho e você com 18 20 anos estava fazendo o que? aí eu ateu fui ateu 12 anos aprontei todas meus amigos fazer tanta coisa equivocada tanta bobagem ele disse meu filho aquele jovem está ali dando o melhor de si enfrentando a crítica enfrentando os desafios com maior boa vontade no coração e vem você criticar alguém que quer ajudar oh meu filho quem quer ajudar não critica quem quer ajudar se oferece para fazer melhor se a gente não pode fazer melhor que o outro não vamos criticar então não costumo criticar ninguém vejo lá a pessoa está trabalhando está ajudando graças a Deus eu não estou fazendo o que você faz ótimo maravilha parabéns e no dia que eu não então aí o que eu fiz no dia seguinte eu me ofereci e de fato mais tarde me tornei monitor de estudos sistematizado até hoje eu sou professor de EGE é a coisa que eu mais gosto uma das coisas que mais me dá prazer é dar aulas gosto mais ainda do que de fazer palestras e aí a gente reconhece será que então quem quer ajudar faz parte da solução não critica se oferece para ajudar então a gente lembra disso porque é aqui que vocês são poucos são poucos trabalhadores a gente quer tanto bem essa doutrina espírita que a gente quer aperfeiçoar quer criticar mas vamos ter paciência vamos ter benevolência porque isso é caridade está lá na questão 886 do livro dos espíritos qual o sentido da palavra caridade como entendia Jesus benevolência para com todos ser bom para todos para os bons e para os maus e sobretudo para os trabalhadores Jesus os trabalhadores Jesus os apóstolos eram todos atrapalhadinhos quantas vezes Jesus advoga em favor deles quando os fariseus veem que eles estão comendo espigas de milho tirando do trigo aliás que não era permitido no dia de sábado aí Jesus em vez de chamar atenção ele vai defender os apóstolos Jesus era ele defendia seus amigos ele vai dizer mas também Davi não comeu do pão que estava dentro do templo que somente o sumo sacerdote poderia comer ele começa bota o defeito o outro também para dizer meus apóstolos não são tão ruins ele protegia os apóstolos ele ajudava então a gente deve ajudar os amigos também não é? ter essa consciência também de amor não é? então agradecer pelos amigos agradecer pela oportunidade do trabalho no bem a gente vê que a maneira de afastar os maus espíritos é pela prática do bem então quando a gente está se dedicando na casa espírita quando a gente se agrega quando a gente se une quando a gente se voluntariza para fazer qualquer coisa toda atividade importante é necessária às vezes são coisas simples que levar livro para colocar para expor por exemplo a gente falou lá em Cape Cod e eu falei Nívia, coitado de você ficou tão sozinho não tinha nem um livro espírita que só tinha os meus DVDs nem os meus CDs nada contra mas tinha que ter as obras de Kardec tinha até protestante assistindo a palestra sobre depressão lotou o auditório tivemos umas 80 pessoas transmitindo pela internet num canal de uma pessoa que não era espírita com relações com milhares de seguidores e lá não tinha um livro espírita porque não tinha um trabalhador para levar um livro para colocar ela para expor no local então assim coisas simples às vezes não tem uma pessoa para transportar o palestrante para hospedar não é crítica não mas assim aqui nunca faltou mas assim a gente teve a oportunidade de ajudar um dos primeiros trabalhos que eu comecei a fazer foi médio de transporte eu adorava transportar os palestrantes então a gente vê o que pode um cada um eu não sabia fazer nada eu tinha um carro de meu pai um carro grande mas eu boto esse menino aqui para ajudar aí eu fui ajudar na federação do Ceará transportando os palestrantes então vejam a gente pode ajudar em tanta coisa tanta coisa que a gente pode ser útil ter essa alegria e quando a gente está trabalhando bem nós estamos ao lado estamos dando as mãos aos espíritos amigos que ficam tão felizes com a gente quando vem a gente unidos pelo ideal com o amor de Jesus meus amigos a gente deve tanto a essa doutrina eu teria cometido suicídio desde criança eu penso em me matar e um dia numa quebra financeira muito grande com muito sofrimento e numa crise de depressão muito grave eu conheci o espiritismo e se não fosse a doutrina espírita eu não estaria aqui hoje eu teria me suicidado o que eu fizer por essa doutrina linda nunca poderá pagar o que ela me deu nunca poderá me retribuir tudo o que ela me dá tantos amigos tanto carinho tantas preces tantas oportunidades de estudo de reflexão quando eu venho falar aqui na frente não são vocês que precisam escutar sou eu que preciso quanto mais eu falo mas eu me sinto melhor eu me sinto bem eu aprendo então vocês estão aqui na América um trabalhador aqui vale por mil no Brasil mais de mil lá a gente é apenas mais um porque tem muitos mas aqui vocês podem fazer toda a diferença vamos compreender isso pegar nessa charrua sim atrapalhadinho com o nosso defeito vamos nos equivocar claro mas vamos fazer com boa vontade e vamos ter os amigos nos ajudando nos dando feedback ajudando auxiliando orientando com o estudo que nos protege com o estudo que nos torna mais seguros na divulgação e na prática do bem então vocês tem esse esse cantinho esse foco de luz aqui no planeta às vezes não é uma pessoa às vezes um estrangeiro que vocês atenderem aqui o Haroldo Duda Dias o exposto muito querido vai dizer que ele participava da mocidade espírita lá em Belo Horizonte e um dia o presidente da União Espírita Mineira Honório Onofre Abrega um dia foi falar para os jovens tinha cinco jovens lá só e eles bebendo aquelas palavras e aí ele perguntou mas senhor Onofre por que que o senhor ouviu falar que para cinco pessoas só cinco jovens na mocidade ele vai dizer meu filho é porque eu não sei onde a gente está semeando às vezes uma pessoa ali vai se tornar um Haroldo Duda Dias está fazendo um trabalho tão bonito de divulgação então vejam às vezes uma pessoa que pode ser às vezes um grande mecenas para ajudar o espiritismo para ajudar a divulgação traduzir livros quanta coisa boa a gente pode fazer nessa terra retribuindo tudo o que a gente recebe também então a gente lembrar agradecer pelo evangelho de Jesus por conhecermos a doutrina espírita saber que a terceiridade é a melhoridade mesmo porque a gente está mais perto de retornar o mundo espiritual de encontrar nossa família amiga de encontrar nossos mentores a gente já não está preso do instinto de conservação ainda tão forte não é não tem mais os hormônios que fazem a gente se equivocar tanto a testosterona e tal a gente já está mais sábio a gente erra menos a morte é muito mais fácil porque a gente já está se desapegando da vida física a morte é muito mais tranquila diz o livro Obreiros da Vida Eterna vejam lá com André Luiz e a doença a doença é um dreno energético das desarmonias que trazemos no corpo espiritual no livro Entre a Terra e o Céu ele acrescenta que o corpo físico funciona como um carvão milagroso um filtro uma esponja que vai absorvendo as imperfeições que trazemos no corpo espiritual por isso que nem todo mundo fica curado porque às vezes a doença já é o nosso próprio tratamento é a nossa própria purificação está harmonizando o perispírito todo com a vida física apenas um minuto diante da eternidade dos séculos está nos reeducando nos ajudando a desenvolver a humildade etc quanta coisa boa Nazareno eu gosto muito do espiritismo mas eu morro medo de tal do umbral vocês tem medo de umbral, pessoal? tem medo? não ou não? vocês querem perder o medo de umbral? vocês tem medo de umbral? não? ou é porque já estão conformados que vão? às vezes é isso às vezes é isso que acontece às vezes a pessoa já está conformada que vai já não tem mais medo aí teve um palestrante que levou essa palavra essa palavra esse poder derda essa palavra e tirou o medo da gente de ir para umbral lá em Fortaleza uma vez Frederico Menezes lá de Pernambuco ele chegou lá e disse pessoal não tem medo de ir para umbral não umbral é como se fosse o purgatório regiões de sofrimento no mundo espiritual além de ser um estado de consciência também como vocês sabem e aí ele disse assim pessoal não tem medo de ir para umbral não aí todo mundo ficou se perguntando por que e ele respondeu é porque lá vai estar assim de gente conhecida vocês vão encontrar o pessoal de Píbo de Márcio Xuxa estordo até o pessoal do Centro Espírita Chilis você aqui pois é faz o que não é Marquésia também estamos aí com o problema não é e aquela pessoa complicada aquela pessoa difícil vai dizer ah não você eu tinha certeza vem para cá então o que a gente vai fazer vai ficar se lamentando se queixando com a muquerela lá no umbral não eu já falei para Fernanda Fernanda quando eu desencarnar coloca um crachá uma etiqueta bem grande escrito trabalhador que é para quando eu chegar no umbral e o pessoal pergunta mas Nazareno você que era um palestrante internar sobral sobral lá no Ceará você aqui no umbral eu falei mas vim aqui mas foi a serviço estou aqui mas é a trabalho e vamos fazer palestras no umbral vamos fazer estudos tematizados da doutrina espírita no umbral as inscrições já estão abertas quem quiser escrever vamos fazer culto do evangelho no lar no umbral floresça onde for plantado você está na América você está no umbral onde a gente estiver vamos florescer vamos dar frutos de misericórdia de justiça de alegria então vejam que coisa boa a gente saber e sendo Deus perfeito soberanamente justo e bom se a gente ficar algum tempo ali é para purificar porque purgar significa purificar não é limpar e o livro O Senhor Inferno diz que a terra já é uma espécie purgatória nós já estamos numbral aqui já é umbral aqui já é purgatória aqui já é purificação já é expiação além de provas e se Deus é perfeito soberanamente justo e soberanamente bom ninguém é mais justo nem mais bondoso que o nosso pai ele achar que a gente precisa se purificar um pouquinho naquele local vai ser para o nosso bem meus amigos a gente tem que ter consciência disso aí o espírito Samuel Lucas que nos auxilia ele disse assim Nazareno o umbral é como se fosse o spa do espírito vocês sabem o que é spa? aquele lugar que a gente paga para passar fome é uma coisa horrorosa o povo acorda a gente bem cedinho lá vamos lá Senhor Nazareno vamos acordar aí bota a gente para correr bota a gente para nadar para fazer hidroginástica musculação aquilo aumenta a nossa fome quando chega na hora do almoço o que é que tem no nosso prato? só tem salada verduras legumes e tal aí é aquela verdadeira floresta você fica ali procurando um pedacinho de alguma coisa grelhada, pequenina assim né e aí é o jeito de ficar ruminando aquelas folhas né você fica lá ruminando e tal mas você lembra não, mas deve ter uma sobremesa você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? gelatina diet o spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? uma coisa ótima é muito bom para a depressão fazer atividade física é muito bom para o colesterol alto para a pressão alta para o diabetes para a torstoporose para tudo atividade física ajuda a gente a dormir melhor melhor autoestima tudo melhora é fundamental para combater a depressão e aí ele me disse Nazareno o umbral é como se fosse o spa do espírito onde a gente vai perder as gordurias do orgulho do materialismo dos apegos das nossas bobagens a gente vai sair de lá muito melhor meu filho aí eu perguntei mas Samuel não tem um jeito de não passar por esse tal de spa do espírito não eu disse nem é só fazer uma dieta aqui na terra uma dieta é uma dieta é utilizar o alimento das almas quem lembra qual é o alimento das almas capítulo 18 do livro nosso lar é o amor meus amigos o amor é o alimento das almas e a caridade a sua manifestação se nós cultivarmos o amor se nós praticarmos a caridade nós não precisaremos passar pelo umbral não é verdade que todo mundo passa por lá dona Laura a mãe de Lícias lá em nosso lar diz que quando desencarna vai direto para a colônia espiritual nosso lar irmão Jacó no livro Voltei também do Tobizer de Menezes muita gente não é verdade que todo mundo vai lá mas se a gente for vai ser a serviço a trabalho porque diz o livro Nosso Lar que quem trabalha nas regiões umbralinas tem direito ao bônus hora a remuneração espiritual contado em dobro multiplicado por dois olha que maravilha e tem direito a uma alimentação com uma sustância mais forte eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar então meus amigos olha que boa coisa um dia Chico Xavier disse que queria ir para o céu ele estava com as suas amigas e tal e falou olha minhas irmãs quando eu desencarnar eu quero ir para o céu e elas ah Chico quando você for para o céu lembre-se da gente por favor não se esqueça de nós olha quando você for para o céu lembre-se da gente está certo ele sorriu e disse acho que vocês não estão entendendo o céu que eu me refiro é uma sigla significa centro espírita umbralino eu quero ir para o umbral ajudar os meus irmãos em sofrimento olha como é que são os bons espíritos querendo ir para lá e a gente com medo de ir para lá então vejam meus amigos que doutrina linda tudo que ela nos mostra a gente tem uma palestra chamada Jesus e a alegria de ver mostra tudo que era ruim que a gente considerava ruim na verdade é para o nosso bem tudo é bom tudo é para o nosso bem criança difícil velhice doença tudo não é feiura tudo é para o nosso bem para a nossa proteção pobreza tudo é para o nosso bem é uma coisa curiosa é fantástica essa doutrina então a gente ter essa consciência nos lembrar da alegria de Francisco de Assis e Clara de Chico Xavier de Peixotinho olha aqui a gargalhada de Chico Xavier olha a alegria de ver que essa doutrina é capaz de trazer para o nosso coração como a gente tem que ser grato Jerônimo Medonça que dava palestras que fundou três casas espíritas um abrigo para 300 crianças pobres e cantava declamava poesias divulgava evangelho porque ele conheceu a mensagem de Jesus porque não está escrito vós sois deuses podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se eu quiser diz vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus olha que mensagem de Jesus a gente vai agora para a nossa segunda parte fazer a nossa nossa vibração nossa irradiação nosso passe coletivo e eu vou colocar uma mensagem para a gente vou pedir para Chico Xavier fazer a nossa prece pode ser? eu não serei o médio não vai ser um vídeo eu acho que o Hendrik tem lá Chico Xavier prece do servidor vocês encontram no Youtube também se quiser reduzir as luzes aliás esse aqui não desculpa coloquei errado prece do servidor Chico Xavier esse vídeo foi apresentado em homenagem a Chico Xavier durante o primeiro congresso de medicina e espiritualidade em Washington nos Estados Unidos em 2006 que é a prece do servidor de Emmanuel vocês encontram na internet tem também Pedro Leopoldo 2 de abril de 1910 na pequenina cidade reencarna Francisco de Paula Cândido mais tarde Francisco Cândido Xavier um menino pobre um menino pobre mulato numa família de 15 crianças que um dia às margens do açude vai encontrar seu benfeitor espiritual Emmanuel um espírito nobre que o guia com segurança na tarefa da divulgação do espiritismo Chico Xavier vai psicografar 485 obras mediúnicas nos horários de fome vai produzir milhares de cartas consoladoras dos filhinhos que haviam partido falando que estão vivos falando seu amor para suas mãezinhas foi o maior divulgador do espiritismo em todo o planeta se Chico tivesse nascido em outro país este seria a maior nação espírita do mundo mas ele escolhe o Brasil como tantos outros vai nos tocar o coração com seu exemplo porque as palavras podem até convencer mas é o exemplo que arrasta as multidões ele vai nos ensinar a prece do servidor de Emmanuel na sua própria voz tem legenda em inglês podem prestar atenção e aproveitar esse momento ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e o recurso para Deus obstruir o coração em favor de nossos semelhantes entregando-lhes enfim os tesouros de amor que nos confiasse que foram de parceiros a dor a dor se passa menos angustiosa a ignorância menos agressiva o ódio menos cruel a preva menos densa o desânimo menos sombrio a incompreensão menos destruidora se não possuímos ainda menos positivos porque possamos enriquecer a jornada terrestre ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam que em teu nome distribuamos na tua humildade e na inovação usando com alegria os nossos lindos e invisíveis no silêncio da compreensão e da renúncia Senhor que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade da congedoria e do sacrifício na teus indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina orienta-nos do passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes para que a tua vontade misericordiosa e justa se faça em nós por nós e para nós hoje e sempre onde estivermos assim seja então envolvidos por essa prece prece do servidor de Emmanuel por nosso querido Chico vamos encerrar a nossa vibração agradecendo a Deus nosso pai vou colocar só uma música aqui pra gente agradecendo então a oportunidade de estar aqui com vocês agradecendo todos os espíritos amigos que coordenam o movimento espírita nos Estados Unidos da América agradecer ao nosso grande doutor Bezerra de Menezes que com tanto carinho tem auxiliado a divulgação a união de todos os espíritas do movimento espírita em toda parte elevemos o nosso coração a Deus Deus Amém Amém Los Baños